O dia da consciência negra não é apenas uma data para reflexão, tampouco deve ser um movimento somente de pessoas negras. Trata-se de uma convocação de toda a sociedade para combater o racismo e reivindicar igualdade de oportunidades. E o governo do Maranhão conquistou uma grande vitória com o Estatuto Estadual da Igualdade Racial para a Defesa dos Direitos Humanos dessa população. Iniciativa para que as políticas públicas estaduais fortaleçam a capacidade de exercer direitos. Legenda Adriana Zanotto